Ah, dá pra parar Israel, desse jeito vai acabar acertando mais civis palestinos! Ah, cala a boca! Isso está ficando inaceitável, precisamos urgentemente de um cessar fogo! Eu adoraria, se Americanzins que parasse devia ter tantas propostas! Bom, pois é hoje que as coisas mudam, eu proponho um cessar fogo em Gaza! Hã? O quê? Será que eu estou sonhando? Já mandei a proposta para vocês analisarem e finalmente darmos esse tão esperado cessar fogo para a Palestina! O que dizem? Eu aprovo! Me too! Ok, então parece que não teremos ninguém contra, correct? Rússia e Sina estão contra essa proposta! Argélia também, né? Não deram tanto destaque para mim, mas meu voto ainda tem valor! Ora, ora, ora! Vocês que tanto pediram cessar fogo agora estão indo contra a minha proposta! Ah, por favor! Se você quisesse de fato cessar fogo não teria vetado tantas propostas! Seu atraso custou a vida de mais de 30 mil palestinos! E seu pedido de cessar fogo nem é pedido de cessar fogo! O quê? Hã? Eu mandei calar a boca! Você diz que um cessar fogo seria uma boa ideia, mas não exige de fato um cessar fogo! Exato! Aqui só diz que você condena ataques de Ramaz e dos Ruti's... Os Ruti's? O que diabos o c*** tem a ver com as calças? Hehe! Essa daí ele aprendeu comigo! Ora, mas eu condeno o que o Ramaz e os Ruti's fizeram e continuam fazendo! Ou o que aterrado nisso? Nada! A questão é que você não exigiu nenhum momento um cessar fogo! Bom, eu pedi que o Ramaz liberte os reféns! Tudo bem! Mas onde exatamente é que você pediu um cessar fogo? Tá difícil, viu? Pois é! E quando que você vai pedir para Israel libertar civis de Filastin? O quê? Mas Israel nunca fez nada assim! Não é, Israel? Ah, bom, mas com certeza são todos terrorists de Ramaz, não é? Ah... Oh, Deus! Tá difícil de eu te defender! Sem um cessar fogo, sua resolução só dá oportunidade para que Israel elimine e te fez a região de Rafa, o sul de Gaza! Ah, não! Israel me prometeu que nunca atacaria o sul de Gaza, não é, Israel? O que você propôs não é suficiente e o conselho deve exigir um cessar fogo imediato e duradouro! Nenhuma bala deve ser disparada! Nenhuma bomba deve ser jogada! Entendeu? Oh, então isso é um cessar fogo! Bom, mas falaremos disso na próxima! Acabei de sofrer um atentado terrorista! O quê? Você está bem, Rússia? Por ora sim, mas exijo reunião de emergência no Conselho de Segurança! Irei cobrar os possíveis responsáveis por isso em um próximo episódio! E aí E aí E aí E aí